Olá, boa tarde. Vamos começar pelo PC20, a análise aos principais índices europeus. PC20 que voltou a desiludir-me durante esta semana. Não é que não estivesse à espera, de certa forma, de lhe aqui, uma vez mais, um voto de confiança depois da reação em alta a esta pequena zona de suporte durante a semana passada. A verdade é que o PC20, ao chegar aqui à zona de resistência, ativou aqui um micro head and shoulder stop num gráfico de time frame inferior, e, a partir desse movimento, desencadeou o movimento descendente que, como eu tinha indicado também na semana passada, haver uma nova reação descendente. E, caso a zona de suporte, este pequeno suporte, não aguentasse, então teríamos o PC20 entrar em novas quedas e, muito provavelmente, nem este pequeno suporte, que representava os mínimos, iria conter essa queda. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi, de facto, o cenário mais negativista que tinha deixado em cima da mesa durante a semana passada, que acabou por evidenciar-se. Por isso, no que diz respeito ao curto prazo, vamos ter de apagar aqui o voto de confiança e dar um voto de negativismo no PC20, porque estamos, novamente, em mínimos, apesar de, ressalvo-se essa questão, os volumes serem baixíssimos também, ainda assim, o PC20 continua a ir para mínimos. É também de notar que esta questão, toda a instabilidade em volta da PT e, dado o peso da PT no índice neste momento, é altamente provável que o movimento da PT seja, de certa forma, repercutido no índice. Se for para cima, o índice reage para cima. Se for para baixo, se continuar a afundar, o índice continua a ir com ela. Bem, no que diz respeito ao médio e longo prazo, nada a dizer, aparentemente, o PC20 não quer reagir, por isso, vamos deixá-lo cair até onde quer que ele queira ir e depois veremos o que é que acontece. Repare-se, numa ótica de longo prazo, médio e longo prazo, ainda estamos numa fase transitória relativamente aos mínimos recentes, não há para já. É verdade que a situação do país é completamente diferente nesta fase, mas também é verdade que duas importantíssimas empresas estão em xeque ou estiveram em xeque com o VEG e com a PT e quando assim é, todo o índice é arrastado. Enfim, todo o cenário que tem envolvido a Bolsa Portuguesa não tem ajudado, de facto, ao índice. Para já, então, médio e longo prazo, totalmente negativista. Curto prazo, enfim, negativista, mas com a consciência de que mais cedo ou mais tarde poderá haver aqui um ressalto. Passando ao DAX, médio e longo prazo, voltamos a deixar aqui, eu deixei aqui na semana passada, um voto de confiança, um voto de confiança que faz sentido depois do índice voltar a entrar em máximos, não tinha deixado a total confiança, tal como nos mercados americanos, só com a seta verde, porque antes disso ainda temos de ter uma reação descendente e uma reação ascendente subsequente. Essa reação descendente não poderá quebrar o mínimo relativo para voltarmos a entrar em bull market no DAX, um bull market manifesto. Já no que diz respeito ao curto prazo, tinha deixado aqui uma indicação tendencialmente ascendente, porque estávamos em máximos, não havia qualquer motivo para desconfiar que o índice pudesse vir a cair, apesar de ter salientado que ainda estávamos bastante próximos aqui da zona de resistência, e poderia haver aqui um abrandamento no ritmo de subida. Aconteceu esse abrandamento, aconteceu também à semelhança do PSI, deu-se o cenário mais negativista e neste momento estamos com o DAX aqui em queda, é possível que o DAX se aproxime, se continue a cair durante a próxima semana, repare-se que todos os ciclos mais negativistas no DAX são um pouco mais longos do que nos Estados Unidos, mesmo quando o DAX estava aqui a subir, francamente, repare-se, nesta altura, em novembro de 2013, ainda assim caiu cerca de 5%, enfim, vamos nos 5% neste momento, não me espantaria que fôssemos até aos 7, 8%, era importante, de certa forma, que este pequeno suporte aqui nos 9.100 pontos, 150 pontos, fosse respeitado. Não é um suporte forte o suficiente para impedir a queda da cotação per se, mas é verdade que, enfim, estando o DAX em manifesto de bom market, para já, novamente, poderá ser uma referência. Para já, ainda assim, em relação ao curto prazo, vamos tirar aqui o voto de otimismo e passar novamente para um voto mais recatado em termos de curto prazo, como vão ver no gráfico horário. Não há... Acabou por não haver aqui uma evidência forte o suficiente de short no DAX, tivemos aqui uma espécie de um fundo de um topo em veio, perdão, mas não é uma evidência forte o suficiente para nos levar a shortar. Aqui, no que diz respeito, então, a curto prazo, vamos ter, então, um suporte no gráfico horário um pouco mais forte, aqui nesta zona, neste canal de lateralização, que, entretanto, foi quebrado em alta, eventualmente, este canal irá servir como resistência, como suporte, e poderá dar à asa uma reação ascendente. Vamos ver. Pronto. Estamos aqui pela zona dos 9.141 pontos. Vai coincidir com aquilo que estivemos a falar no gráfico horário. Vamos ver. Ativar-se a quebra em baixa seria péssimo, porque, reparem na sua configuração, tínhamos aqui um cenário, apesar de não termos uma apiculação rápida, um cenário que, no diário, seria, de certa forma, semelhante a um head and shoulders, o que seria bastante negativista e podia levar o índice novamente para milímetros. Mas, para já, essa situação não está em cima da mesa. Passando ao CAC. O CAC, numa ótica de médio e longo prazo, tinha deixado essa indicação descendente porque continuamos sem estar em máximos. Repare-se, temos já, a partir do momento da reação negativista que assistimos durante esta semana, temos já um terceiro máximo relativo, inferior ou anterior, e, por isso, numa ótica de longo prazo, médio e longo prazo, o CAC está bearish e, por isso, eu tenho dito que tenho subido este mercado de Volkswagen e descido de Citroën, porque o DAX está muito mais interessante para se navegar as reações ascendentes, o CAC está mais interessante, sem dúvida, para se navegar em termos de short, porque, repare-se, houve, inclusive, uma subida de volume, uma queda bastante apiculada, e, aqui sim, houve oportunidades de short numa ótica de curto prazo. Tivemos aqui uma zona de resistência considerável, a zona de resistência acabou, foi aqui que nós terminamos a semana passada, penso eu a análise da semana passada, esta zona de resistência, dizia eu na altura, que eventualmente a ser quebrada em alta, poderia levar o índice a máximos, neste momento, e, havendo uma quebra em baixa, a partir do momento que há quebra em baixa dos 4.310 pontos, temos a ativação da zona de resistência em si, e daquilo que ela representava, que acabava por representar um padrão muito semelhante a um duplo topo, e valia o risco. Mesmo para quem não quisesse fazer o short logo na altura da quebra em baixa deste pequeno suporte, acabou por haver aqui um retracement, uma aproximação novamente, deu aí uma oportunidade de short, voltou a dar aqui uma excelente oportunidade de short, depois de termos um triângulo simétrico, foi quebrado em baixa um padrão de consolidação de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, foi quebrado exatamente ao 5º ponto, com um enorme rigor técnico, e por isso, o CAC deu já aqui duas oportunidades de short, muito evidentes, que eu inclusive aproveitei, daí também eu disse que o Leimer em relação a este ativo, e neste momento, em relação ao curto prazo, vamos entrar aqui numa zona de alguma consistência em termos de preço, e isso poderá abrandar um pouco a queda da cotação. Poderemos ter aqui uma reação, se esta reação descendente for para se prolongar, dificilmente teremos o CAC a ultrapassar os 4.245 pontos em alta, que são o topo deste padrão de continuação, a haver uma reação, acredito que ela se chegue até os 4.200 pontos, e depois que haja um novo movimento descendente. A haver a quebra em alta deste ponto, teríamos a inviabilização do rally descendente, e uma eventual continuação do movimento ascendente. Ainda assim, e não havendo para já, apesar da forte sobrevenda, não havendo para já sinais óbvios de inversão de tendência, vamos deixar aqui também no CAC uma seta de negativismo, aqui só associada a uma visão de curto prazo de neutralização, ou de, perdão, de alguma apatia, devido à forte aglumeração de preços nesta zona, poderá, de facto, gerar aqui uma lateralização descendente. Vamos ver. Terminando com o IBEX, o IBEX, numa ótica tanto de médio como de longo prazo, de curto prazo, tem andado extremamente difuso, bastante confuso em termos de negociação, tenho de deixar aqui com algumas dúvidas e daí também a minha neutralidade, tanto em termos de médio e longo prazo como em termos de curto prazo. A neutralidade de médio e longo prazo acabará se quebrarmos em baixo aos 9600 pontos, mais coisa menos coisa, no que diz respeito à parte mais ascendente, teríamos de ir para máximos, vamos ver até onde é que nos leva esta reação descendente e qual será a reação ascendente posterior para tomarmos uma decisão em relação a médio e longo prazo. Para já continuo sem conseguir clarificar como é que está aqui o IBEX. Já no que diz respeito ao curto prazo, também na semana passada tinha deixado aqui uma indicação de neutralidade, porque tínhamos atingido aqui a projeção desta quebra deste padrão de consolidação, podíamos ter aqui uma pequena reação, aparentemente, dizia eu na semana passada, estávamos a ter aqui uma resistência precisamente com projeção, tínhamos aqui quatro belas a tocar em cima sem nenhuma conseguir quebrar, o que é facto é que no gráfico horário tivemos aqui o melhor dos duplos topos para shortar, foi dos quatro índices que estivemos a ver aquele que deu a indicação de short mais óbvia numa primeira fase, repare-se, um duplo topo muito bem conseguido, depois da quebra em baixa tivemos a ativação, tivemos inclusive aqui um retracement que permitiu também a quem não entrou numa primeira fase fazer a entrada short numa segunda fase, e depois tivemos aqui um movimento de consolidação também à semelhança do CAC, apesar de aqui o movimento de consolidação não ser tão bonito do ponto de vista técnico como no CAC, acabou por também permitir essa negociação para quem não quisesse fazer, depois tivemos então uma reação descendente ao movimento e neste momento temos já a projeção do padrão cumprida, vamos ver o que acontece, repare-se, temos aqui uma pequena zona de suporte, vamos ter aqui uma grande zona de suporte, também à semelhança do CAC, uma aglomeração de preço que poderá atrasar a queda, vamos ver até que ponto é que ela é suficientemente forte, nos 995 pontos, mais coisa, menos coisa, até que ponto ela é suficientemente forte para atrasar de facto essa queda. vamos ver também uma eventual reação ascendente e se tivermos aqui a aproximação aos 10.428 pontos que seria uma aproximação, digamos assim, ao topo desta lateralização que tínhamos tido anteriormente, aí poderemos ter mais uma oportunidade de short para o IBEX. Vamos continuando a acompanhar, de facto, aparentemente o IBEX parece estar um pouco mais fraco do que à primeira vista pareceria, por isso, no que diz respeito ao curto prazo, vou lhe deixar também aqui uma indicação de lateral descendente e vamos ver o que acontece durante a próxima semana. Obrigado a todos pela atenção e o resto para o fim de semana.